A rede de televisão CBS e a canadiana Viacom anunciaram um acordo de fusão. A nova empresa Viacom CBS, criada a partir destas duas gigantes, vai tornar-se no maior grupo de televisão dos Estados Unidos, com uma receita de 28 mil milhões de dólares por ano. Quanto maior formos, mais conteúdo teremos. A maior motivação que se tem quando se negocia com distribuidores sobre como distribuir o nosso conteúdo, parece que esse é o caminho da indústria. Mais e mais conteúdo e a transição para direcioná-la para o consumidor. E, portanto, foi por isso que fizeram esta transação. A nova empresa inclui os estúdios da Paramount, a editora Simon & Schuster, a principal da CBS, canais de cabo como a MTV, Nickelodeon e o Comedy Center. A fusão reúne também autorias de sucesso como a saga Star Trek e a Missão Impossível.